O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, afirmou que os Estados Unidos avaliam aumentar o quadro de funcionários da embaixada em Cuba e revisar a política de remessas da ilha. O objetivo, segundo ele, é apoiar o povo cubano em suas aspirações pela democracia. Este aumento no quadro de funcionários em nossa embaixada servirá para aprimorar nossa atividade diplomática, nosso compromisso com a sociedade civil, nosso compromisso com o serviço consular. Todos os quais estarão a serviço de ajudar o povo cubano a garantir maiores níveis de direitos humanos. O pessoal da delegação dos Estados Unidos em Havana foi reduzido ao mínimo sob a presidência de Donald Trump. Price também apontou a possibilidade de permitir novamente a transferência de dinheiro dos Estados Unidos para Cuba, o que foi suspenso no governo Trump. Já o governo cubano reagiu. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que os Estados Unidos recorrem a manobras intervencionistas para endurecer o embargo contra a ilha.